Gente, vou ligar o ventilador, tá muito calor, pra caralho, viu? Vou dar o ventilador aqui, terminar o desligo. Tá com calor? Tô, né? Então tá, o ventilador aí. Pessoal, fala com vocês. Beleza com vocês? Vou colocar o fronteiro Soares. Gente, apoio individual, tá? Julho, que eu não permiti pra vocês, tá? Nós vamos fazer o apoio individual. Vamos até desabizar apoio e um jogo pra vocês aí, tá pessoal? Então, gente, esse apoio, né? A gente vai trabalhar matemática, tá pessoal? Matemática, números iguais, tá? Iniguais, tá pessoal? Não sabe, tá? Eu troquei. Números iguais e iniguais, tá pessoal? Isso é matemática desde 1992, tá? Muito antigo isso aí. Vou trabalhar com jacaré. 20 minutos, você acompanha, tá pessoal? Vocês têm 10 perguntas aqui, mas não tem informações, tá pessoal? 10 letras, 10 perguntas, tá pessoal? Pra vocês, rápido esse vídeo. A gente já termina. E... Juan, checa o calor aí, o ventilador. Pega aí. Ó, quero segurança, viu? Pra você estar filmando. Pra você bater boca, como é que você vai ver? Viu, rapaz? Você me respeite, viu? Quero ter segurança lá, viu? Pode filmar aí. Filma já. Tá, pode filmar. Pega aí o lápis. A gente tá aqui. Pega o lápis aí que eu tenho que ser minha mulher. Não é nada mal com esse vídeo. Pega isso aí. Escreve aí. Escolinha GoFlux, no Soares. Escolinha. Rápido. 20 minutos, tchau. Uma hora. Rápido. Escolinha GoFlux. Via Soares. Classe média. Classe média. É, classe média. Isso. Classe média. Bota aí Goiânia. Dois pontos. Hoje é 23. Goiânia. Circunflexo. Isso. 23 de julho de 2022. Meu bem. Oi. De 2022. Isso. Professor GoFlux. Só bota GoFlux. O meu nome já tá no coisa lá. Professor GoFlux. Isso. GoFlux. Aluno. Já carece. Você tá no terceiro grau. Pra que eu sou pra faculdade. Terceiro grau. Isso. Série. Terceiro grau do Cine Médio. Tá trabalhando. O meu nome já tá no terceiro grau do Cine Médio. Eu vou ler. Não. Isso aqui é pouca coisa. São pequenos as letras. Vocês vão trabalhar contra números iguais. Cine iguais. Cine iguais. 1 dividido por 4 menos 3. Bota aí. É pequeno isso aqui. Não tem enxatura. Botei 3. Cine igual. 3. Cine igual. Botei 3. 5. Dividido por 4. Faz a conta aí. Faz a conta aí. Isso. 5. Dividido por 4. Mais 8. Mais 10. Isso. Dividido por 4. Mais 2. Mais 10. Isso. 10 mais 2. Quanto que é? Tá. Bota aí. 13. 500 iguais. Bota aí. 400. 500. 400. Isso. Código de dividendo. Tá. Põe aí. Agora 2. Calcule o décimo terceiro. 10. Isso. 10. Dividido por 4. Menos 8. 10. Dividido por 4. Menos 8. Bota aí. Menos 4. Você vai dividir isso aí. Peraí. Menos 4. Isso. A 9. Você não vai entender. Eu preciso copiar. A 9 é muito difícil. Você não entende. Vai chegar a 9 aqui. Eu mando você copiar. Bota aí. E 5. É. Tipo a da linha. Isso. 25. Mais 14. Mais 14. Isso. 5 menos 8. Como que dá? Tira o 5 de 8. 5 menos 8. Dá pra tirar 5. 8. 5. 8. Tirar 8. 5. Danado, né? 5. Tira 8. Quanto? Quanto? 3. Tá. Bota aí. 3. Rapidinho. Calcule 3 dividendo por 4. Bota aí. 1 mais 4. Isso. 1 mais 4. É mais. É mais. Não falei menos não. Mais 4. É menos não. Bota aí. É mais. Não falei menos não. Bota aí. Dividido. Dividido. Por 500. 500. Isso. É. Menos 5. 4. Bota aí. 1 mais 4. Não que dá. 5. Bota aí. Se o lápis tá grosso aí, velho. Se o lápis tá grosso. Pessoal pode apontar esse lápis. Tem que apontar, viu? Não é se tem o lápis grosso aqui, não. Bota aí. Dividido por menos 8. Dividi. 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 Dividi que tá acabando. É pouquinha coisa. Isso. Isso. Melhor na letra. Taleta feia. Bota aí. Isso. Tá bom. Vou por 5. 15. Dividido por 14. Bota aí. 14 menos 15. 14 menos 15. Tá. Isso aí. Isso aí. Parabéns. Fica 1. 15. Não dá pra tirar 14. 15. Fica 1. Parabéns. Bota aí. Parabéns, viu? Bota aí. Fica 1. Isso. Divide o 5 mais 4. 10. Bota aí. 10. Isso. Bota aí. 14. Isso. 6. Calcule o 8 menos 14. 8 menos 14. Bota aí. 8 mais 14. 8 mais 14. Não. É 8. Negra não é 9 não, rapaz. Não é 9 não. Pax 9 aí. Vai o 8. Bota o 8 aí. Não é 9 não. Ninguém é errado aí. A sensação é o que você tá fazendo. Bota aí. 15. 8 mais 14. Nápis grosso aí, né rapaz. Nápis grosso. Bota aí. 500. 14. Isso. 400. Isso. Mais 4. Como que dá? Tá. Bota aí. 7. Calcule o 15 dividendo por 4. Botei 15. Não erra não, rapaz. 15. Botei 15. Isso. 15. 15. 400. Isso. Botei 14 mais 4. Tem que dividir 14 mais 4 Qual é 14 mais 4? 14 mais 4, o que dá? 18, bota aí 18, bota 18 aí Não erra 18 aí Isso Vamos lá, calma esse vídeo que você banha Tá bom? Banha Bota aí É 18, é 19 não, rapaz Rapaz do céu Presta atenção Bota aí 400 Isso Isso, 400 Isso 8 15 menos 4 Dividindo por 15 15 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Isso Bota aí 14 14 Isso Dividindo por 5 Mais 4 Mais 4 Você falou que é 5 Bota aí 5 18 vezes 8 Botei 72 Não sei não 72 Isso Na próxima vez Só pode se lá Você ouviu? Tu não gosta aqui não Botei 500 Isso 408 408 Isso Isso Pes-pes-pes-pes-se Eu enfia pela boca Só isso Não aponta esse lápis Deixa grosso Não aceita uma aula desse jeito Com um lápis grosso Rapaz Bota aí 14 Até apontador Tá vendo? Que é leve desse jeito Botei 15 Isso 14 Isso É grátis aí 15 Isso 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 Botei 400 Isso Tire a conta real 9 Já tá 10 Tire a conta real Botei Vou escrever pra você O décimo O décimo A décima Você vai copiar Botei o décimo Lucro Letra maiúscula Entendão? Botei Décimo Lucro Isso Décimo Lucro É de 40 40 Vamos fazer Vou dar sua cara Sua cara Sorte Vamos fazer aí 40 Centavos De dinheiro Que ele contém Contém tem acento E vocês esquecem Agora os acentos Eu não te falo Mais nada Mais nada a mim 440 Isso Centavos O dinheiro Contém 15 reais 15 reais 15 reais Isso E termos De idade O apoio individual Vai ser Outro que vem agora Vou chamar outro carro É? É Botei O De idade Era De Lucro Versus Lucro Versus É Versus Não Rapaz É Versus 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 Contra Cheque De dinheiro Contra Cheque De dinheiro De dinheiro Tá cheio de dinheiro Bota aí 500 500 vezes 40 500 vezes 40 Vezes 40 Isso É tomada pela decisência Tomada pela decisência De 30 centavos Trouxe o lápis fraqueiro Apontador, hein rapaz Esse lápis grudou minha venta Sai daqui com o lápis fiado No seu boca, só isso Bota aí 500 Não tem que ser não É difícil aqui Não vou nem perder tempo O Brasil O Brasil Rapaz Não te falo mais Pra você escrever ponto E o Brasil Que é maiúsculo Rapaz Não entende não Rapaz Bota aí 500 800 Nome de estado Letra maiúsculo Depois de ponto Entendeu Botei O Brasil É revezado O Brasil é revezado em 40 Isso É conectado pela estrada de avaliações Tá certinho É a estrada de avaliações Eu vou deixar o seu ventilador Se tu errar uma vez Tu vai ver Viu seu canalho Vou te desligar Essa porra de ventilador aqui Erra outra vez Eu vou deixar Tu sentir calor aqui À vontade Viu Tu erra mais uma vez Aí Eu vou te sentir calor aqui Tá falando que essa porra Tá errando Bota aí 400 Isso Agora você vai copiar Copia isso aqui Bem aqui Fica bem aqui Copia isso aqui Bem aqui Não erra Presta atenção Que você tá fazendo E não erra 10 Esse aqui Esse aqui Vai olhar na folha Tem a folha pra olhar Não erra Vou ali Beleza Tem a folha Tchau 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 Amém. 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 RÁPIDO! Juiz, fez certo. Lucas, tô apertado. Peraí, Mati, tu já vai. Dá um dia que põe as reis, viu? Parabéns. Não errou não, peraí. Você cumpriu tudo? Sim. Você não pulou não, né? Nem não. Hum. Vai, fácil. Pessoal, você quer apoio, viu pessoal? Apoio individual. Tá? Outubro, tem mais. Quem não sabe. Tchau pra vocês. Se inscreva no canal, eu vou pegar o Paulo Gério, viu? E ativa o sininho. Liga nos códigos, pessoal. Alguém que vem. Fala pra vocês.